Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Roll.io Esse jogo que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal, dê uma olhada, vi que tem atualizações maneironas e resolvi trazer pra vocês aqui no canal. Mano, pelo que eu percebi, as atualizações são do gráfico e algumas fases novas maneironas e também outras skins, cara, tem outras skins novas aqui que eu não tenho ainda e eu preciso desbloquear elas. Olha isso, velho, tem um monte de skin maneirona. Vou pegar as melhores e mais raras que eu tenho, vou com essa daqui, vamos no modo clássico, tem o modo clássico, o modo solo e o modo batalha, vamos no modo clássico, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me siga no Instagram que eu estou aparecendo aqui embaixo, bora dar um play e bora jogar e bora ficar gigantão com o meu buraco negro. Foi lá, começando aqui a partida, foi. Olha isso, velho, parece mesmo que o gráfico está melhor. Uma das atualizações é que o gráfico ficou mais bonitão e mais maneirão e só de começar aqui já dá pra perceber isso, o gráfico está bem melhor, está bem melhorado e a jogabilidade não está travando, o jogo está muito maneirão mesmo. Bora lá, bora concentrar e ficar gigantesco. Ó, estou em segundo lugar, já tenho um gigantão maior que eu, devora aqui, boa demais. Vamos crescendo rapidão. E achar aquelas praças lá, velho, tem umas praças que fazem a gente crescer muito rápido. Ó, já consegui comer os prédios pequenininhos, vamos pegando, vamos crescendo. Boa, cresci, desbloqueei a skin do coelho, que massa! Estou crescendo, estou em primeiro lugar já, mas ainda não estou gigantão. Ué, o que está acontecendo aqui? Olha só, fique maior. Caraca, velho, eu cresci, que massa! Nossa, assisti um vídeo no meio da partida e cresci isso, não tinha, cara, não tinha antes da atualização. Então temos gráficos melhorados e novas formas de crescer no meio da partida. Devora aqui, falta 44 segundos. Come tudo a praça, vou dar essas praças, são o que faz mais crescer, mais rápido no jogo. Falta 30 segundos, estou ficando gigantesco. Já vou devorar esse inimigo aqui, devorar esse prédio gigantesco aqui, estou em primeiro lugar. Come tudo, cara! Falta 17 segundos, vamos lá! Caraca, velho, come um prédio gigantesco! E talou na boca! E talou tudo na boca, deixa ele ir pra lá! Falta 5 segundos, vamos crescendo! Quanto? Tempo extra, bora lá! Consegui 30 segundos extras e vamos aproveitar pra comer o mapa inteiro com esse tempo que falta. Vamos lá! Mantu muito gigantesco, mil pontos. Só esse daqui que está instalando a minha boca. Engole, cara! Engoli, engoli, boa! Come tudo os prédios gigantescos. Boa demais, falta 10 segundos. Devora esse player aqui, 1130 pontos. Vamos engolir esse prédio gigantesco. 3, 2, 1... Desbloqueei uma nova skin super rara. Outra skin super rara, caraca! Bora ver as skins maneironas que eu desbloqueei. Pra cá não tá, deixa eu ver... Ué! Apareceu que eu tinha desbloqueado essa? Como assim? Tá, ó, desbloqueei essa daqui. E essa daqui que massa, velho! Qual que eu vou? Com o gato preto ou esse gato aqui? Parece que eu achei esse gato mais massa. Vamos com esse aqui, velho. Vamos com o gato mais massa. Vamos no modo clássico. Bora jogar novamente. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E vamos jogar na cidade futurista. Correu! Corre, 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 corre. Bom, 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 nesse lugar bom. Pega, pega, pega tudo. Boa demais. Come os lixos. Come aqui, não deu. Come, come. Quando? Aí, come, consegui. Já fiquei gigantão. Cuidado com o gigante. Vamos crescendo rapidão. Pega tudo aqui. Será que já consigo comer esses carros? Consigo comer, tô crescendo muito rápido. Tô em primeiro lugar, vamos lá. Achei uma mini praça. Já devorei o inimigo. Já tô em primeiro lugar, isolado aqui na partida, com o meu gato laranjão maneirão. Bora lá. Tô crescendo aqui a pouco. Já tô comendo os prédios. Já comi um prédio já. Tô gigantesco. Vamos lá. Vamos pegando tudo. Caramba, mas eu tenho que crescer muito mais ainda, velho. Tô muito pequeno. Cadê os prêmios pra eu devorar? Já tá quase na metade do tempo. Come tudo. Metade. Ficar maior. Fiquei maior. Boa demais. Bora lá. Tem 57 segundos ainda. Pra eu ficar gigantão. E talvez no final ainda um acréscimo de 30 segundos. Caraca, chegou o lugar perfeito aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ficando gigantesco. Nossa, tô devorando tudo já. Tô devorando tudo. O jogo tá com gráfico muito maneirão. Tá bem mais massa, cara. Mano, eu recomendo demais vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. Comentar aí que jogo maneirão vocês querem que eu jogue. E já aproveitar e clicar no link pra jogar esse joguinho maneirão, mano. Porque ele tá muito massa. Caraca, velho. Eu já passei meu recorde. Meu recorde era 1.100 e já tô com 1.400 pontos. Cara, essa fase aqui é muito mais fácil de crescer do que da outra, né? Desbloqueei o skin massa. Olha que skin rara que eu desbloqueei, velho. Caraca, que massa. A próxima que eu vou usar vai ser aquela lá. Boa. Tempo extra, 30 segundos. E vamos aproveitar esses 30 segundos pra comer o mapa inteiro. E chegar... Vamos tentar chegar a 3.000 pontos, velho. Dá tempo sim. Vamos lá. Achei uma praça. Essas praças dão muita experiência. Pega, pega. Quase 3.000 pontos. Vamos lá. Vai dar tempo. Vai dar tempo de pegar tudo. Come tudo, cara. 10 segundos. Ah, não. Será que eu não vou conseguir pegar 10.000 pontos? 3.000 pontos, 10.000 pontos não dá, né? Quanto? 2.645 pontos. Cresci demais, velho. Fiquei gigantesco. Passei de nível boa demais. Ganhei a estrela dourada. E olha isso. Cadê? A skin nova. Olha que skin maneirona do Serial Killer. O que é isso, velho? É um zumbizão? Já vamos selecionar ela. E bora jogar, velho. Parece que é uma fase nova, é isso? Será que eu vou no modo... Que modo que eu vou, cara? Mano, vamos no modo clássico. Porque é um modo maneirão aí. Que você vai contra todo mundo. Bora lá. Mas o que é essa, cara? Parece que é a mesma, né? Eu acho que é a mesma que eu tava. Mas eu tô com a super skin rara maneirona. Do zumbi. Guardado! Do super zumbizão aqui. Mas comecei mal, velho. Comecei mal demais. Cresce, cara. Cresci. Boa. Aqui não consigo devorar ainda. Comecei muito mal com o zumbizão. Pega aqui. Pega aqui. Eu preciso crescer mais um pouco, senão eu tô lascado. Ó, tô em quinto lugar. Come, 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 come. Achei um lugar bom. Vamos lá. Achei um lugar bom. Já consigo comer aqui os carros. Mas com dificuldade. Agora vai. Mano, eu tenho tudo pra ficar em primeiro lugar com essa skin maneirona aqui. Vamos lá. Eu queria mesmo era bater meu recorde. Só não sei se vai dar certo, né? Três segundos. Fica maior. Consegui crescer um monte. Boa demais. Cinquenta segundos. Vamos lá, vamos lá. Pega o gigantesco. Devora o gigante. Devora o gigante. Mas caraca, velho. Não vou conseguir bater meu recorde, que foi quase três mil pontos. Tô meio devagar. Olha isso. Achei um super estacionamento. Come tudo os carros futuristas, velho. Já tô gigantão. Tô conseguindo comer tudo já. Trinta segundos. Vamos devorando tudo. Vamos pegar o canto aqui, velho. Preciso crescer mais. Aqui. Elimina. Cadê? Cadê os outros? Eu queria eliminar os outros players. Cadê? 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 Aqui. Elimina esse daqui também. Elimina esse outro. Boa demais. Seis segundos. Eu quero eliminar os outros. Eu quero virar assassino pra conseguir as novas skins. Três segundos. Vamos lá. Faltam trinta segundos pra terminar. Pega aqui. Vamos pegando todo mundo. Vamos eliminando todo mundo. Eu quero ganhar as novas skins. Vamos focar em eliminar todo mundo nesse final dessa partida. Boa. Pelo menos dois mil pontos. Será que eu vou conseguir? Aqui. Pega esse gigantesco. Elimina. Boa demais. Come tudo. Consegui dois mil pontos. Elimina esse. Esse. Consegui. Consegui. Vou liberar alguma skin? Não. Não. Não liberei mais nenhuma skin. Caraca. Mano. Que skin que eu escolho agora? Vou continuar com essa skin maneirona. Que é a mais massa que eu consegui liberar até agora. E vou jogar no modo coma 100% do mapa em dois minutos. Vamos tentar. Qual será que vai ser o mapa? Foi o primeiro mapa. Pelo jeito não temos mapas novos aqui no Roll.io de celular. Eu sei que no Roll.io de computador, apesar do gráfico ser pior, tem mapas maneirões. Tem outros mapas. Beleza. Eu tenho dois minutos pra devorar o mapa inteiro. E pelo jeito eu tô devorando. Tô muito lerdo. Como é que? Cadê aquelas praças? Eu preciso achar aquelas praças, velho. Aqui. Não. Não era uma praça ainda. Eu acho que aqui atrás tem uma praça. Caramba, velho. Tô ferrado que devora. Aqui tinha uma praça. Boa, 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 boa. Mano, essa praça dá muito XP. E faz a gente crescer muito rápido. Boa demais. Agora eu já consigo comer aqui. Comer aqui. Comer aqui. Pega tudo. Comi tudo. Tempo extra. Ficar maior. Beleza. Consegui crescer. Já pega tudo. Mano, é muito difícil conseguir 100% do mapa em dois minutos. Se bem que eu vou ter dois minutos e meio. Mas é muito pouco tempo. O mapa é muito grande. Ó, já devorei 28% do mapa. Deixa eu comer tudo esses prédinhos pequenininhos primeiro. Mano, esses prédios gigantes só me atrapalham. Come tudo. Boa demais. 50%. Falta 30 segundos. Cara, pra devorar 100% é muito difícil, cara. Você tem que pegar tudo no cantinho do mapa assim, ó. Mas pelo menos 70% eu já tô conseguindo. Se eu não travar aqui igual um besta. Caramba, velho. Tô travando tudo. Devora. Será que eu vou conseguir 80%? Ó. Tempo extra. Vamos lá. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos pra eu conseguir 100%. Deixa eu ir limpando tudo aqui, ó. Vamos limpando tudo. Vamos conseguir 100%, velho. Come aqui. Vamos limpando tudo pra gente conseguir o máximo de porcentagem possível. Não pode travar. Caraca, 90%. Come tudo aqui. Tô funcionando muito bem. Não trava, velho. O negócio trava. 92, 94. Come aqui, come aqui. Travou. 94,71%. Galera, seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, viu eu conseguir 94% do mapa, comenta aqui embaixo nos comentários. zumbi, zumbi, comilão, zumbi, comilão. Comenta aí isso que eu vou dar um coração no teu comentário e deixa alguma pergunta que eu vou responder a tua pergunta. Mano, já joguei com o zumbi, já joguei com o zumbi, agora eu vou jogar com o vampirão. Vampirão, vamos lá. Vamos no modo, seja o último buraco. Bora jogar. Nossa, não tem jeito, tem muito buraco. Sai daqui, os caras já quase me comeram. Sai daqui, cara. Mano, que disputado, tem muita gente jogando. Tem muita gente jogando, cara. O começo é a hora mais difícil. E tá travando ainda de tanto buraco que tem. Vamos crescer. Caraca, tá travando. Para de travar, caraca. Vou pegando tudo. Ó, tô em primeiro lugar. Pra eu vencer a partida, eu tenho que eliminar todos os buracos da partida. Come tudo. Boa, tô em primeiro lugar. Tô level 7. Agora é level. Nossa, tô pequeno pra comer prédio ainda, velho. Também aqui. Cadê os meus buracos, velho? Vai comendo tudo. Ficando gigantesco. Mano, olha que skin massa. Caraca, elimina ele. Mano, que skin madeirona. Eu quero muito aquela skin. É muito mais massa que essa skin made aqui. Galera, não se esqueça. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E deixa o like no vídeo, cara. Seu like ajuda demais o canal do Abut. Deixa o like. Tô level 20 já, caramba. Boa. Mano, tô crescendo demais. Tô gigantesco. Já tô gigantesco. Level 20. Quase level 20. Caramba, ainda não tô level 20? Demora pra poupar, velho. Será que bugou? Será que é o tamanho máximo? Não tá passando level 20. Se eu devorar ele, acaba. E eu não cheguei ainda no level 20. Eu acho que bugou. Ha, 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 ha. Será que o level 20 é o level máximo? E ganhei. Vence a partida. Cheguei no level 19, que é o último level. Se você quer ver quando eu cheguei no level 200, clica nesse card aqui que você vai ser direcionado para o vídeo. Olha isso. E agora apareceu o mapa novo. O mapa da praia, cara. Tem no Roupa Teor de Computador, só que não tinha aparecido aqui ainda. Só que o seguinte, isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Valeu e... Tchau!